O que é o Piseiro? 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 Olha o swing, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar O que é o Piseiro? 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 Olha o swing, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar Ele é se pressar, bebê Piseiro, 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 Piseiro Olha, comprei um paredão Montei na carrozinha Comprei cerveja gelada Fui tomar na pracinha Eu aumentei o som Juntei várias novinhas Ela joga na raba quando o grave batia Ei, voadinha Ei, voadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Ei, voadinha Piseiro comendo solto Tem que zante na pracinha Ei, voadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Ei, voadinha Ei, voadinha Piseiro comendo solto tem que zante na pracinha Música viciante Tem que respeitar, tem que respeitar Paredão Pega-se Olha, comprei um paredão Montei na carrozinha Comprei cerveja gelada Fui tomar na pracinha Eu aumentei o som Juntei várias novinhas Ela joga na raba quando o grave batia Ei, voadinha Ei, voadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Ei, voadinha Ei, voadinha Piseiro comendo solto tem que zante na pracinha Ei, voadinha Ei, voadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Ei, voadinha Ei, voadinha Piseiro comendo solto tem que zante na pracinha Música Já o ano do aulone do RM Tem que respeitar Chama na pressão Chama na pressão Música Chama no piseiro Chama na pressão A mão de brilho do paredão Estourou meu filho Você Fez um love tão gostoso Que não viciei Eu fiquei jo Na tua quicada Tá andada Você sabia Que meu coração é vulnerável Ele ia ir cair no teu papo Na tua cama No vapo, vapo No vapo, vapo Não tem culpa Se sentei Você se apaixonou Não tem culpa No ciento ilumos sentado com amor Chama no piseiro Chama na pressão Você fez um love tão gostoso Que não viciou, eu fiquei jovem Na tua quicada, pra nada Você sabia que meu coração é vulnerável Ele ia aí cair no teu papo Na tua cama, no vacu-vaco, no vacu-vaco Não tenho culpa se sentei, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Não tenho culpa se sentei, você se apaixonou Você confundiu me sentada com amor Super hortifruti do sertão, chama na praia Eu não tenho culpa se nasce assim, cachorro safado e rapariguerim Eu sou desse jeito e eu não vou mudar quem fala de mim Que tá no meu lugar É assim que eu tô vivendo, curtindo, farrando, zoando e bebendo Não tenho culpa se nasce assim, cachorro safado e rapariguerim Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteirinho Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteirinho Chama na pressão Reina sem pressão Eu não tenho culpa se nasce assim, cachorro safado e rapariguerim Eu sou desse jeito e eu não vou mudar quem fala de mim Que tá no meu lugar É assim que eu tô vivendo, curtindo, farrando, zoando e bebendo Não tenho culpa se nasce assim, cachorro safado e rapariguerim Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteirinho Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteirinho Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteirinho Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteirinho Olha o swing Olha a pegada Tem que respeitar Menos de impressão Menos de impressão Você não tá entendendo não Porque tá me ligando uma hora dessa Você mesmo falou que não quer mais conversa Já fiz de tudo pra ficar com você Deixei os meus amigos até parei de beber Porque tá me ligando uma hora dessa Desculpa meu amor, não quero mais conversa E tchau, tchau, bebê Agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau, bebê Depois daquele print não dá mais pra esquecer E tchau, tchau, bebê Agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau, bebê Depois daquele print não dá mais pra esquecer Chama na pressão Olha o swing, olha a playara Tem que respeitar Porque tá me ligando uma hora dessa Você mesmo falou que não quer mais conversa Já fiz de tudo pra ficar com você Deixei os meus amigos até parei de beber Porque tá me ligando uma hora dessa Desculpa meu amor, não quero mais conversa E tchau, tchau, bebê Agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau, bebê Depois daquele print não dá mais pra esquecer E tchau, tchau, bebê Agora sou eu que não quero mais você E tchau, tchau, bebê Depois daquele print não dá mais pra esquecer Tem que respeitar Tem que respeitar Mas o sucesso não sai Já vai ser guardinho do papai Tá espalhando o que já se livrou de mim Que não vai mais viver nem pintado de ouro Que nunca mais vai se entregar pra mim de novo Cuidado que o samba tá falando muito Mas o mundo girou e tu pode cair na minha cama Sem a falar de mim é porque ama E vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai espalhando o que já se livrou de mim Que não vai mais viver nem pintado de ouro Que nunca mais vai se entregar pra mim de novo Cuidado que o sabor tá falando muito Mas o mundo girou e tu pode cair na minha cama Sem a falar de mim é porque ama E vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Vai pagar com a língua na minha boca No meu corpo me chamando de delícia Depensão, vou batir Jala papão Parede aí, caro do céu Para brincar o veículo Eu comprei um paredão e uma Ai, Lucas, valeu as comportas comigo na bagaceira Comprei um jet ski, uma casa na lagoa É tudo financiado, elas ficam loucas Eu comprei um paredão e uma Ai, Lucas Valeu as comportas comigo na bagaceira Comprei um jet ski, uma casa na lagoa É tudo financiado, elas ficam Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Chele bem zumbi Chama na pressão Eu comprei um paredão e uma Ai, Lucas, valeu as comportas comigo na bagaceira Comprei um jet ski, uma casa na lagoa É tudo financiado, ela ficam louca Eu comprei um paredão e uma Ai, Lucas Valeu as comportas comigo na bagaceira Comprei um jet ski, uma casa na lagoa É tudo financiado, ela fica Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão, ai, Lucas, jet ski, rapariga O Oscar Vicente Isso é do Piseiro É do Rio de Vogações Piseiro é o Vicente É do Vitorio Fala de Vídeos É do Zimbressão, bebê É do Zimbressão Olha o swing, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar Bora, trate da rotina Filho musical Lá vem ela, linda e recatada Por uma zoadeada, por muito desejada O que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece Ela sofre, ela desce Ela que te remexe E o pai enlouquece Quando apaga a luz O show acontece Ela sofre, ela desce Ela que te remexe E o pai enlouquece Minuto da música Lá vem ela, linda e recatada Por uma zoadeada Por muito desejada O que ela tem de diferente É perfeição pra muita gente O privilégio é meu Sou tudo, sou eu Quando apaga a luz O show acontece Ela sofre, ela desce Ela que te remexe E o pai enlouquece Quando apaga a luz O show acontece Ela sofre, ela desce Ela que te remexe E o pai enlouquece Saia a verro no sofá O pai é dinheiro no lixo Chama na pressão Chama no swing Quero se pressão, bebê Vem correndo assim o que é pra seu papá Tem que respeitar Tem que respeitar Eu não tenho culpa se nasce assim Cachorro safado e rapariguerim Eu sou desse jeito e eu não vou mudar Quem fala de mim Quem tá no meu lugar É assim que eu tô vivendo Curtindo, farrando, zoando e bebendo Não tenho culpa se nasce assim Cachorro safado e rapariguerim Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Chama na pressão Reina se pressão Eu não tenho culpa se nasce assim Cachorro e safado e rapariguerim Eu sou desse jeito e eu não vou mudar Quem fala de mim quer tá no meu lugar É assim que eu tô vivendo Curtindo, farrado, zoando e bebendo Não tenho culpa se nasce assim Cachorro e safado e rapariguerim Tá com inveja de mim, tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim, tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim, tá com inveja de mim Porque tu é casado e eu sou solteiro Tá com inveja de mim, tá com inveja de mim Olha o swing, olha a pegada Tem que respeitar Penas e pressão Chama no piseiro, chama na pressão A luta é preto, pare e dá Estourou meu filho Você fez um love tão gostoso Que não viciei, eu fiquei do Na tua quicada, pra nada Você sabia Que meu coração é vulnerável Ele ia ir cair no teu papo Na tua cama, no vacu-vaco No vacu-vaco Não tenho culpa se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentada com amor No vacu-vaco se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentadinha No vacu-vaco se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentada com amor No vacu-vaco se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentada com amor Chama no piseiro, chama na pressão A luta é preto, pare e dá Estourou meu filho Você fez um love tão gostoso Que não viciei, eu fiquei do Na tua quicada, pra nada Você sabia Que meu coração é vulnerável Ele ia ir cair no teu papo Na tua cama, no vacu-vaco No vacu-vaco Não tenho culpa se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentada com amor Não tenho culpa se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentadinha No vacu-vaco se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentada com amor Não tenho culpa se sentei, você se apaixonou Você confundiu, me sentada com amor Super hortifruti no sertão Chama na pressão Enes e pressão Polo sumir, olha a pega Tem que respeitar, tem que respeitar Enes e pressão, bebê Dizendo diferenciar Olha, comprei um paredão Voltei na carrozinha Comprei cerveja gelada Fui tomar na pracinha Eu aumentei o som Juntei várias novinhas Ela joga na raba quando grave batia Na rebuadinha, na rebuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na rebuadinha, na rebuadinha Piseiro comendo solto, eles andam na pracinha Na rebuadinha, na rebuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na rebuadinha, na rebuadinha Piseiro comendo solto, preguizante na pracinha Música viciante Tem que respeitar, tem que respeitar Paredão, pega-se Olha, comprei um paredão Voltei na carrozinha Comprei cerveja gelada Fui tomar na pracinha Eu aumentei o som Juntei várias novinhas Ela joga na raba quando grave batia Na rebuadinha, na rebuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na rebuadinha, na rebuadinha Piseiro comendo solto, eles andam na pracinha Na rebuadinha, na rebuadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na rebuadinha, na rebuadinha Piseiro comendo solto, preguizante na pracinha Já o ano do aulone do R.M. tem que respeitar Chama na pressão, chama na pressão Carreca Valúcio A boxe estúdio Carreca Valúcio Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.